Depois de mais de duas semanas intensas, a Olimpíada de Paris chegou ao fim. Fizemos uma cobertura linda e, para fechar, aqui vai um levantamento do desempenho do Brasil. O time brasileiro encerrou esta edição com 20 medalhas, o segundo maior número da história, abaixo somente de Tóquio 2020, quando conquistou, no total, 21 medalhas. Na atual campanha, foram 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. As responsáveis por ocupar o maior lugar no pódio foram Beatriz Souza, no judô, Rebeca Andrade, na ginástica artística, com solo e a dupla Ana Patrícia e Duda, no vôlei de praia. Minas Gerais contou com 7 representantes em pódios. Carol, Gabi e Lorene do vôlei, Tamires, Duda Sampaio e Yasmin do futebol e Ana Patrícia, com ouro, no vôlei de praia. Com esse número de medalhas, o estado igualou a melhor marca de atletas mineiros na história do evento esportivo. Em Londres, 2012, também tivemos 7 representantes. Não sei se repararam, mas todos os nomes que citei até agora foram de mulheres. Sim, isso porque mais da metade das conquistas do Brasil nos Jogos Olímpicos deste ano vieram delas. O time Brasil contou com 163 mulheres e 126 homens competindo. E das 20 medalhas, 12 foram conquistadas por mulheres. 7 de homens e 1 mista. Rebeca Andrade foi a maior de todas. Ela garantiu 4 medalhas nesta campanha. É, não tem como. A Olimpíada foi delas. E não é porque a edição acabou que os nossos conteúdos acabaram. De forma alguma. Seguimos aqui, no Ataque, com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Não deixe de nos seguir e até a próxima. Não deixe de nos seguir e até a próxima.